Bom, no final do jogo, então, entre a equipe da Associação 15 de novembro e também a equipe do AV3, 0x0, o árbitro da partida, na tarde de hoje, foi Célio Amorim. Célio, no jogo, aí você já está acostumado e já bastante frequentador dos jogos aqui do município de Tijucas. Como é que foi a partida aí na sua visão como árbitro? Um tempo chuvoso. Boa tarde. São uma boa tarde, meus amigos. Com certeza o jogo prejudicou um pouco a questão técnica em decorrência do mau estado do gramado. Até o gramado é bom, mas é o tempo mesmo. As chuvas aí desde quinta-feira e com certeza prejudicou o fundamento da partida. Mas o disputado dos atletas foi doloroso, foi bem disputado o jogo durante toda a partida. E eu acho que no final do jogo aí o resultado de empate foi o resultado mais difícil. E se a questão da chuva para a arbitragem é um cuidado redobrado ou dia de sol, dia de chuva, para vocês não muda muita coisa? Não, com certeza, eu principalmente, falo por mim, né? Dia de chuva, com certeza, é o trabalho do árbitro da obra. Porque a gente tem que ter muito cuidado com os carrinhos, os contatos, que às vezes até se empolga um pouco mais no dia de chuva. É questão que dá um carrinho, desliza por um bom tempo e isso aí às vezes pode prejudicar um pouco a interpretação da arbitragem. Mas independente de qualquer coisa, independente do campo de jogo, o árbitro tem que ir, dar o melhor de si e procurar fazer sempre uma boa vitória. E você sempre escolhia também aí nas partidas do profissional? Sim, com certeza. Inclusive na última tarde de sexta-feira saiu o sorteio da final da América da MS e o árbitro que perdeu esse sorteio da primeira partida fazia o jogo da volta. E eu perdiu a primeira partida e vou fazer a segunda partida no estado da Ressacada, em Tavaí e Joinville. Sérgio, mais uma vez o Portal Bola do Vale agradece a tua disponibilidade e desejar sucesso, tanto no Amador aqui contribuindo e dando um brilho para o nosso campeonato, quanto também no profissional. Sim, com certeza. A gente é que tem que dar os parabéns a vocês e a toda a imprensa, as rádios, pelo excelente trabalho que vocês executam aqui frente ao futebol Amador de Tijucos. E que vocês continuem sempre assim e com certeza vocês vão ter esses excelentes campeonatos aí que vocês têm todos os anos. Obrigado. Então nós conversamos com o árbitro Célio Amorim, que apitou o jogo. Associação 15 de novembro 0, a V13 também 0.